Somos com a Dayana Brocardo que vai falar da situação dos alunos da autoescola da região de Itajaí que estão reclamando da demora, Dayana, para receber a prova teórica. E o que tem atrasado todo esse processo na entrega de carteira de habilitação? Conta pra gente, Brocardo, muito bom dia, uma ótima quinta-feira pra você. Bom dia, Zanotto, bom dia a todos. Olha, essa reclamação vem mesmo dos alunos e também de proprietários de autoescolas aqui da região de Itajaí. O que acontece? Há cerca de dois meses, desde que foi implantada a prova teórica digital aqui na nossa região, é que esse problema começou, hein? O problema foi justamente porque a prova começou a ser feita digital e o DETRAN aqui da região tem 12 computadores. Mas segundo o delegado regional de Itajaí, Angelo Fragelli, com o sistema digital a capacidade de aplicação de provas aumentou e passou de mil para mil e duzentas. Então, a questão dos computadores não seria uma desculpa. Por dia, são cinco horários com 12 pessoas fazendo a prova. Cada autoescola tem dias e horários específicos para levar os alunos. Hoje, o DETRAN de Itajaí atende 27 autoescolas de toda a região. Mas ainda, conforme o delegado, o sistema digital acabou revelando uma outra situação. Antes, com a prova manual, o índice de reprovação era de 20% e 30% na prova teórica. E hoje, com o sistema digital, ele chega a 70% e, por isso, muitos alunos voltam para a fila, o que acaba, sim, aumentando a demanda. Para o delegado, existem duas situações. Ou os alunos não estão realmente preparados ou, então, havia algum problema na aplicação da prova manual. A realidade é que a prova digital, ela vai continuar e, até o fim dessa semana, a delegacia, o DETRAN aqui de Itajaí, ele deve receber mais dois computadores para ajudar aí em toda essa demanda. Com a prova digital, então, a capacidade do DETRAN aumentou, segundo o delegado, de mil para mil e duzentos, mas o índice de reprovação também aumentou para 70% e, aí, muito mais gente acaba ficando na fila para fazer essa prova teórica. A gente sabe, Zanotto, que sem a prova teórica, o aluno não pode dar continuidade, então, em todo o processo para tirar a carteira de habilitação.